De campo. O meu desejo de viver na voz este cantar. Quando chega a gosto da minha terra. Foi sabor a gosto da dor no mar. E cantar cigarra, cantiga de raio. De um lomper da aurora e até ao sabor. Porque a nossa gente leva do trigo. Quero ouvir cantilhas que falam de amor. E cantar cigarra, cantiga de raio. De um lomper da aurora e até ao sabor. Porque a nossa gente leva do trigo. Quero ouvir cantilhas que falam de amor. Mal me quer do campo, amor silvestre. Que a correr no teu, vai chegar. Que a correr no teu, vai chegar. Que a correr no teu, vai chegar. Quero ouvir cantilhas que falam de amor. 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 De um lomper da aurora e até ao sabor.